Olá, eu sou a professora Beatriz do Meta Autodidata e no vídeo de hoje eu vou falar como você pode praticar o speaking sozinho. Uma das maiores dificuldades como autodidata é ter alguém para praticar e muitos de nós travamos naquela parte de não conseguir falar inglês ou até a gente não sabe se consegue falar ou não porque não tem a oportunidade de praticar. Para ter uma conversa em inglês nós usamos muitas habilidades ao mesmo tempo, uma delas é o listening, porque a gente precisa entender a pessoa para conseguir falar. Mas no vídeo de hoje eu vou focar mais nas atividades, nas habilidades que precisamos para o speaking. Eu tenho um outro vídeo sobre o listening, então se você quer melhorar o seu listening eu vou deixar o vídeo linkado aqui. O speaking pode ser dividido em duas partes, a pronúncia e a formação de frase, que são o que a gente precisa para conversar, para falar alguma coisa em inglês ou qualquer outro idioma. No vídeo eu vou dar dica de como trabalhar essas duas partes, então a pronúncia e a formação de frase. Eu vejo que quando a gente fala de speaking sozinho, de praticar o speaking, é sempre muito focado só na parte de pronúncia. E a maior dificuldade das pessoas geralmente é na formação de frase, porque a pronúncia é um pouco mais fácil de praticar, porque é só repetir, a gente não precisa muito estar com outra pessoa. E formação de frase geralmente a gente acaba esquecendo de fazer quando a gente estuda sozinho. Então como eu disse, praticar a pronúncia é um pouco mais fácil, mas eu vou também dar algumas dicas de como fazer isso. Uma delas é o shadowing, que para quem não conhece é uma estratégia, uma técnica, que você escuta algo em inglês e repete tentando imitar a pessoa. Simples, é isso. Eu sugiro com vídeos ou frases pequenas, não vão pegar uma série e tentar repetir a série inteira, porque é muito cansativo. Uma boa maneira de trabalhar o shadowing é o aplicativo Cake, porque ele tem frases curtas. Então além de aprender as expressões das frases, a gente pode focar mais em repetir e pronunciar aquilo. Ele também dá um feedback da sua pronúncia. Claro que feedback nem sempre é 100%, mas já ajuda porque você vai estar imitando, escutando e vendo como é que se pronuncia aquelas frases em inglês. Então se você quiser fazer com uma série ou alguma coisa que você goste muito, no Cake tem algumas partes da série, para não ficar muito cansativo. E se você não quiser usar o Cake, você também pode usar a série, mas não inteira. Pega uma cena, algumas frases da série para repetir e imitar a voz da pessoa, imitar toda a entonação, tudo. Isso vai ajudar você a melhorar a sua pronúncia em inglês. Outra maneira é ler textos em voz alta, em inglês. Escolha sempre algo que esteja no seu nível, não vai pegar algo muito avançado ou muito básico. Dependendo do nível que você está, tem que estar no nível certo. E além de ajudar com pronúncia, eu percebi que isso me ajudou muito a pensar em inglês e ser algo mais automático. Porque quando eu lia um texto, no meu caso eu usei isso mais em francês. Quando eu lia um texto em francês e eu estava focando em como pronunciar aquilo, eu esquecia de ficar pensando na tradução. Então isso acabou ficando mais automático para mim me livrar daquela fase que a gente fica traduzindo tudo que a gente lê ou escuta. Então quando eu lia focando na pronúncia, a minha cabeça estava trabalhando só em francês. Então não tinha aquela coisa de tradução. Claro que no começo é difícil, mas praticando isso com o tempo, além de melhorar a pronúncia, melhora o pensamento direto no idioma ao invés de traduzir tudo. Para a parte de formação de frases e tentar se expressar no idioma, tem várias maneiras de praticar. A primeira que eu usei muito é simplesmente pensar no idioma, criar diálogos no idioma, criar frases. Eu não estou praticando a pronúncia nesse caso, mas estou praticando a formação de frases no idioma. Eu fazia muito isso, inventava história, diálogos. Se você está no básico, coisas simples, como se apresentar e como você falaria com a pessoa que você acabou de conhecer. Então isso é uma coisa que ajuda muito. Quando você tiver a oportunidade de falar, ser mais natural, porque você já praticou aquilo na cabeça. Você já pensou como se formam aquelas frases. Quando eu era mais nova, eu sempre imaginava como é que seria, o que eu iria falar se eu conhecesse os integrantes da minha banda favorita. Então eu sempre imaginava várias conversas. Ah, se eu conhecesse um deles ou em tal lugar, como é que ele ia falar, o que eu ia falar para eles. Então eu pratiquei muito isso na minha cabeça. Como é que seria a minha conversa se eu conhecesse essas pessoas. Então eu montava vários diálogos, várias situações diferentes para praticar isso. E a primeira vez que eu falei com nativos pessoalmente em inglês, foram os integrantes da banda McFly. Então eu consegui falar tudo o que eu queria falar com eles, conversei com todos eles, porque eu já tinha praticado aquilo na minha cabeça várias vezes antes. Se eu nunca tivesse pensado, se eu nunca tivesse formado aquelas frases e me preparado para a situação, seria um pouco mais complicado de conseguir me expressar em inglês. Por exemplo, outra situação, antes de ir para a Inglaterra, eu imaginava, ah, como é que eu vou pedir comida? O que é que eu vou falar? Como eu viajava sozinha? Como é que eu vou fazer amizade? Como é que eu vou me apresentar ou perguntar coisas sobre a pessoa e fazer uma amizade? Então eu imaginava essas situações antes, praticava, como é que eu formaria as frases? Isso me ajudou muito a falar inglês. Outra maneira é escrever as frases antes de falar. No começo, criar frases é algo que vai demorar um pouco e a gente demora um bom tempo para pensar. Então escrever, a gente pode pesquisar e tem mais tempo. Principalmente para quem está no básico e não consegue se expressar muito rápido em inglês. Mesmo escrever sendo outra habilidade, isso ajuda você na parte de formação de frases, que vai ajudar na hora do speaking também. Se você está no básico, ou até para quem está mais avançado, essa é uma técnica que funciona bastante. Pegar frases, estruturas prontas, e alterar criando as suas próprias frases. Então você não vai criar tudo do zero, você vai pegar uma estrutura que você já viu em algum lugar e modificar. Por exemplo, se você leu a frase I went to the beach. A partir dessa frase você pode criar outras frases. I went to the supermarket. Você só trocou uma palavra e já mudou um pouco a frase. Pode mudar duas palavras e fazer outra. Por exemplo, she went to the gym. Ela foi para a academia. Então já dá para trocar um pouco mais. They went to the mall yesterday. Eles foram para o shopping ontem. Então, a partir de uma frase você pode criar outras frases mudando só algumas palavras. Isso é uma boa maneira de aprender a criar as próprias frases e aprender estruturas de maneira natural, sem ficar focando em decorar a regra, mas sim usando as frases, usando as estruturas e alterando para falar o que você quer. Outra maneira que engloba as duas partes do speaking, então a pronúncia e a formação de frase, é gravar vídeos ou áudio seu falando inglês. Pode ser um vídeo curto só se apresentando, falando o que você gosta de fazer. Se você estiver mais avançado, pode usar estruturas mais avançadas, falar sobre o passado, o que você fez ontem, o que você quer fazer no futuro. Então são vídeos curtos. Eu recomendo ser coisas que vocês estão aprendendo. Então se vocês estão no básico, estão aprendendo perguntas e respostas básicas, sigam isso. Se você está aprendendo uma estrutura mais avançada, tente falar sobre essa estrutura. Então é sempre importante tentar dentro do seu nível. Não tente fazer algo muito mais avançado do que o que você está aprendendo. Então é importante porque você acaba praticando o que você está aprendendo. E também é uma boa maneira de ter um registro do seu progresso. Então você vai ver vídeos e áudios antigos e ver, nossa, estou falando bem melhor agora. Nossa, eu não conseguia me expressar sobre isso. Ou também você grava e vai perceber assim, essa frase eu não sei se está certa. E você pode perguntar para alguém. Então isso ajuda muito. Se você não quiser compartilhar com ninguém, não precisa. Você pode guardar só para o seu progresso. Se você quiser compartilhar nos stories do Instagram, por exemplo, marca o método autodidata que eu vou gravar um vídeo para você dando um feedback em inglês. Agora eu quero mencionar algumas outras maneiras de praticar o speaking que não são sozinhos, mas são gratuitas. A primeira maneira é encontrar pessoas para praticar na internet. Eu não uso isso como uma dica principal, porque eu sei que é muito difícil de encontrar alguém que dê certo para conversar em inglês na internet. Você tem que ter muita paciência e tempo para tentar achar alguém que queira conversar e que dê certo, que não seja alguma pessoa muito sem noção. É o que a gente acaba encontrando muito quando a gente tenta encontrar alguém para praticar inglês online. E também a gente tem que levar em consideração que o número de brasileiros que querem aprender inglês é muito maior do que o número de gringos que querem aprender português. Então é bem difícil conseguir fazer essa troca. E também para fazer essa troca, você já tem que estar em um nível maior de inglês. Não tem como fazer isso no básico, porque ninguém vai querer te ensinar inglês de graça. Então se você não consegue falar, você não consegue manter uma conversa, ninguém vai se esforçar para fazer você falar ou ensinar você se você não consegue passar do hi, how are you? Então é triste, mas é a realidade. Ninguém tem o tempo para ensinar alguém sem ganhar nada em troca. E também tem outras questões. Por exemplo, se você é mulher, muitas pessoas vão vir querer praticar inglês com você, mas muitas dessas pessoas não falam inglês, na verdade, e muitos não querem nem saber de aprender idiomas. E se você é homem, geralmente você é um pouco ignorado nesses apps de aprender idiomas. Eu não sei porque eu não sou homem, mas foi pelo menos o que meus alunos me disseram, que é difícil encontrar alguém e conversar. Na maioria das vezes vocês enviam mensagem e ninguém responde. Mas existem alguns apps e sites para praticar isso. Eu pratiquei no Interpols. Hoje em dia eu acho que tem mais aplicativos, porque na época só tinha sites, né? Então eu pratiquei com site. Agora eu escuto muitas pessoas falarem sobre o tendon. Eu não sei se é bom. Mas é sempre aquela paciência para encontrar alguém que dê certo para praticar. Porque você vai encontrar muitas pessoas sem noção até conseguir encontrar alguém que realmente queira aprender idiomas. Eu consegui duas pessoas o tempo todo que eu tentei quando eu estava tentando praticar inglês, que foi uma menina da Alemanha, que estava morando na Inglaterra e falava inglês muito bem. Eu até conheci ela pessoalmente depois, quando eu fui para lá. E um menino que era mexicano ou americano, e ele estava aprendendo português, então ele me ajudou com espanhol e com inglês. Então essas duas pessoas eu praticava no Skype, sem câmera, só a voz. Se a pessoa começar a insistir para mandar foto, para aparecer na câmera, fuja. Porque tem muita gente que não está interessada em aprender idioma. Então tomem cuidado com esses tipos de coisa. Tem muita gente confundindo aplicativo de aprender idiomas com Tinder. Então tomem cuidado com essas coisas. Eu sei que eu pareci super negativa sobre esse método, mas é só porque tem pessoas menores de idade assistindo o vídeo. E eu acho importante falar sobre o lado negativo disso, para tomar cuidado e mostrar que não é tão fácil conseguir alguém para praticar inglês. Mas se você tiver paciência, não é impossível. Uma alternativa que eu achei mais positiva para praticar inglês são os meetups. Que são encontros para praticar idiomas pessoalmente. Se você é menor de idade, vá com alguém que é responsável. Eu não sei como é que seriam esses encontros no Brasil, mas aqui é bem seguro. Eu geralmente organizo uma vez por mês, em lugar público. Então vem pessoas de vários lugares do mundo, e dá para praticar vários idiomas além do inglês. Eu geralmente procuro por esses eventos no site do meetup, ou Couchsurfing, e agora o Duolingo também tem uma parte para criar eventos. Eu não testei essa parte ainda. E às vezes não tinha nenhum encontro, nenhum meetup no horário que eu podia ir, então eu criava o meu próprio. Você pode entrar nos sites e ver se já existe algum evento assim na sua cidade, ou criar um. Eu sei que para quem mora em cidade menor, talvez seja um pouco mais difícil, não vai vir pessoas de outros países, mas você pode encontrar outras pessoas que estão aprendendo inglês e queiram praticar. E se todo mundo seguir a regra de só falar inglês durante o encontro, eu acho que pode dar certo. Essa dica também é para quem já está do intermediário para cima, porque para quem está no básico vai ser muito difícil conseguir acompanhar uma conversa e falar com pessoas de foda em inglês. Resumindo, para praticar sozinho não tem muita restrição, é só prestar atenção com o conteúdo que você está praticando, e praticar dentro do seu nível. Para praticar com outras pessoas, tomem cuidado com pessoas que querem te ensinar inglês, e não falam inglês na verdade, e pessoas que não estão ali para praticar idiomas. Se inscreva no canal para aprender inglês sozinho. See you on Tuesday.